Vitor, isso, 2012, eu tenho um time, um grupo de amigos, intitulado Canetinho, o Domenico gosta muito do Canetinho. Eu tenho ciúme do Canetinho. Um abraço pra todo mundo aí do Canetinho. Nós fomos jogar uma competição lá em São Paulo. Eu era o treinador na CJ, com essa forma esférica. Guto Ferreira? É, Barroca, todos esses aí, as piageninhas, tudo isso eu já ouvi. E aí, era uma sexta-feira, 10 da manhã, tocou meu telefone Alexandre Calil. Onde você tá? Ô, presidente, eu tô em São Paulo. Não te deu bom dia, não? Não, daquele jeito. Pode deixar, então. Não, presidente, como é que eu te ajudo? Ah, já que ninguém da minha diretoria me atendeu, vai ser você mesmo. Faz uma proposta aí pro Vitor. X milhões de euros, manda pro Grêmio agora. E eu, num complexo que a Coca Tavares tinha montado do lado da represa de Guarapiranga. A minha sorte é que eu, muito doido, sempre muito workaholic, aonde eu ia, naquela época não tinha o papel timbrado em Word igual tem hoje. Eu andava com o papel timbrado do Atlético impresso na minha mochila. E eu levava a mochila com o notebook aonde eu ia. Eu procurei o pessoal da organização da competição, fiz a proposta pelo Vitor, assinei, eu assinei a proposta pelo Vitor. Mandei pro Fábio Mello, que é o agente do Vitor e semana passada tava aí na despedida do Hever. Mandei pro Alexandre Calil e desliguei daquele assunto. Voltei pra Belo Horizonte de noite, que eu tinha um casamento. No que eu tô me arrumando pro casamento, tô mexendo no Twitter. Aquele tweet famoso, torcida mais chata do Brasil, seu problema era goleiro. Agora não tem mais. Eu dei um berro dentro de casa e falei, Marcela! O Calil é muito doido. Ele anunciou o Vitor e não tem um papel de pão assinado. O advogado desesperou, né, Guilherme? O casamento desse amigo, o Henrique e a Jordana, era no... Como é que chama aquela casa lá no Jardim Canadá? Ah, Mix Gardner. Mix Gardner. No caminho, eu liguei pro Alexandre Calil. Ô, presidente, deu tudo certo, que bom, né? Não podia dizer a ele que eu achava que ele tinha cometido uma loucura. Mas deixa eu dizer, ô senhor, quinta-feira eu tô indo pra Espanha pra terminar... O senhor me liberou pra terminar o mestrado e eu queria deixar tudo pronto pro senhor. Faz o seguinte, o senhor me libera pra ir pra Porto Alegre amanhã? Eu acompanho o jogo Atlético e jogar no domingo lá. O jogo dos dois chapéus do Bernard e o gol do Jô. E a gente resolve tudo e eu vou pra Espanha tranquilo. Pode ir. E assim eu fiz. Fui pra Porto Alegre no sábado. No domingo nós ganhamos o jogo lá. Foi o último jogo do Atlético no Olímpico Monumental. Que eu comi de cachorro quente hambúrguer esse dia, Domênico. Ah, você tá brincando. Foi o melhor partido. Foi o jogo que o Ronaldinho foi super hostilizado. Tem uma foto minha, Domênico, esse dia... O Ronaldinho Gaúcho foi super hostilizado. Deu uma foto minha do Ronaldo esse dia, no vestiário, ajoelhado com a camisa branca, rezando antes de subir pro campo. Eu fiz essa foto e essa foto rodou. Foi um telefone ruim pra caramba, mas foi uma foto... Aquele momento eu falei, cara, eu tenho que registrar. E tirei a foto. Depois eu não sei nem como é que ela circulou. O Giovani, que era o goleiro do Atlético, se não me engano, acho que foi a melhor partida dele. Pegou muito. Foi a melhor partida dele. E aí, cara, o Vitor, os direitos econômicos dele eram divididos. Paulista de Jundiaí e Grêmio. E o negócio agarrou lá no Grêmio. E eu não sabia o que fazer mais. Segunda, terça... Eu não levei roupa pra esses dias todos. O Atlético ficou no Sheraton, lá em Porto Alegre. E do lado tinha um shopping. Todo dia eu ia, comprava uma meia com eco a camisa. Uma meia com eco a camisa. Deu quarta-feira, nada do negócio caminhar, agarrado com o fundo, que era quem tinha o percentual, na verdade, do Paulista de Jundiaí. E apareceu um anjo naquela quarta-feira. Acho que foi na terça. Vanderlei Luxemburgo da Silva. Dentro do Olímpico Monumental. Falou com o presidente do Grêmio. Presidente, o Domenico que sabe imitar o Vanderlei bem. Vamos ajudar esse menino do Calil aí. Esse menino é gente boa. E o presidente do Grêmio falou, não pode fazer o negócio. Deu a ordem pro jurídico. Encurtou o caminho. O advogado do Vitor, o João Quiminaz, estava viajando. E eu acabei revisando a rescisão do Vitor também, trabalhista lá no Grêmio. Eu acho que o Vitor veio pra Belo Horizonte na quarta. Eu consegui sair de lá na quinta pra na sexta e embarcar pra Espanha. Mas nesse meio tempo o Calil me deu um telefonema, Domenico, daqueles que você recebia de vez em quando. Alguns. Você só sai daí com ele no bid. Aí na quinta-feira deu bid. Que doideira. E aí, graças a Deus. Ou seja, acabamos de saber que o Vitor quase foi um anelca. E quem contratou o Vitor, na verdade, foi o doutor. Foi o doutor Lucas. Ele que fez toda a documentação, foi lá, ofereceu a propósito. Passado um ano e pouco, a gente ganhou a Libertadores. O Vitor fez o que fez. Domenico, você acreditava que ele ia pegar aquele pênalti? Contra o Tijuana? Passou pela sua cabeça que ele ia pegar o pênalti? Cara, eu fiquei tão desesperado. Eu contei isso no Milagre do Horto, né? Eu escrevi um capítulo dizendo que o Vitor salvou o meu emprego. Porque foi o dia que o Alexandre Calil foi a um programa à tarde. Ele era supersticioso, não gostava de participar de programa em dia de jogo. E eu enchi o saco dele pra ir. Ele foi. E se aquela bola entrasse, eu tinha, assim, a certeza de que ele me demitiria. E o Vitor pegou o pênalti. Então, o capítulo nesse livro é o Vitor salvou o meu emprego.